Eu disse aos meus ouvintes, pra chegar até aqui, eu tive que ficar na fila, aguentar o tempo na esquina e puxar uma anotação. Noite, e aqui doi o lobo de novo, com vinte e quatro costelas, o gogó abaixo de guitarra, lugados em umas tomadas, elétricas de pulmão. Já cantei num galinheiro, cantei numa procissão, cantei ponto de terreiro, agora eu quero cantar na televisão. Meu amigo, o negócio é o seguinte, é pura briga de foice, é um jogo de burra, facão de ruxo de murro, chama o irmão de palavrão, Ah, isso não, sorte, não havia o que segure, som, senhoras e senhores, senhoras e senhores, mas quem é que me garante? Quem é que me garante? Que mesmo esses microfones, sempre funcionarão? Quem é que me garante? Cantei tal qual o seresteiro, cantei paixão, solidão, cantei canto de guerreiro, agora eu quero cantar na televisão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.